Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui quem fala é Tiago Rocha. Que bom que você está aqui hoje, mais uma vez, conversando com a gente. Venha comigo, porque nós vamos estudar hoje um tema muito sério. O tema é esse. Vem comigo. Qual o melhor? Comida fria ou comida quente? Olha como isso é importante. Acompanhe a gente na leitura. Vem cá. Eu aconselharia a todos, a autora diz a todos, não é uma pessoa ou outra, uma profissão ou outra, todos. Aporem no estômago cada manhã pelo menos alguma coisa aquecida. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo sobre essa questão de café da manhã. Tem gente que diz que pode tomar, eu vou deixar claro isso. Mas o conselho aqui é alguma coisa aquecida. Vem comigo. Podeis fazer isso sem muito trabalho. Você pode comer algo aquecido. Você pode aquecer uma banana, duas bananas, colocar um meladinho em cima e comer algo aquecido. Porque o teu estômago trabalha em aquecimento. Vem cá. A comida não deve ser ingerida muito quente. E nem muito fria. Muito quente, queima o esôfago. Muito fria, olha só. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las. Antes de ter começo o processo digestivo. Comida quente é debilitante. E fria atrasa o processo digestivo. Então se você gosta de comida pelando, pare por aqui. Pode até pegar ela pelando, mas espere esfriar, amornar e aí você come. Fria aqui é muito fria. Tem que ter uma temperatura ideal, que é o lado morno. Nem muito quente, nem muito frio. Mais uma vez o equilíbrio voltando aqui para conversar com a gente. Então qual melhor, comida quente ou comida fria? Comida média ou morda. Não muito fria, nem muito quente. Média, tá bom? O caminho nós damos para vocês. Se vocês vão seguir ou não, basta vocês decidirem isso. Eu te aconselho a seguir sempre o bem. Se você gostou do nosso trabalho, digita aí. Tiago Rocha. Você vai achar todas as minhas redes sociais. Site, nossa loja de produtos naturais Tiago Rocha. Instagram, Facebook, tudo que nós temos em rede social. Fique com Deus. Beijo, abraço e até uma próxima.